Eu odeio a Mariana Bosse Esta foi a primeira casa que comprámos Não foi a primeira pela que passámos juntos Mas foi a primeira que tinha o nosso nome Nunca foi a casa dos meus sonhos Mas eu sei que raramente estou satisfeita Deixem-me sair de casa Foi um projeto porque a melhorámos juntos Pintámos-la várias vezes, decorámos, construímos pupílias Criámos um pátio com jardim E ainda passámos momentos únicos que nunca nos vamos esquecer Mas hoje está 10 vezes melhor do que nós a encontramos Nunca foi a casa dos meus sonhos Mas eu tive sempre tudo o que quis O meu primeiro escritório Que decorei duas vezes O meu próprio closet desenhado por mim E montado por nós A cave que passou de um buraco sem nada A uma sala de cinema onde passámos tantas noites a jogar e a cantar karaoke Mas nunca foi a casa dos meus sonhos Apesar de parecer a de muita gente que cá veio Os nossos amigos e família sempre elogiaram E nunca dei muita importância aos elogios Mas hoje, hoje é diferente Hoje despeço-me com uma lágrima no canto do olho Primeiro, por saber que o Salu nunca mais vai tentar me morder a cabeça de um carteiro Pelo menos aqui Pode ser que o faça em outro lugar Segundo, porque este lugar vai deixar de ser nosso E vosso, porque vocês sempre fizeram parte dele Foi aqui que criei o meu canal E o meu primeiro vídeo Teve tão poucas views na altura que dava pena Mas eu nunca desisti E esta casa foi cenário para mais dezenas de vídeos no meu canal Tanta gente que entrou aqui e me disse que já conhecia a casa Que não precisava de ver porque já a tinha visto nos vídeos É sempre estranho de admitir, mas a casa também era vossa E vai ser sempre nossa Minha, do Kiko, do Salu e vossa E de todos os retardados que insistem em acompanhar este canal infernal Não se iludam, nem tudo foi bom Mas acreditem, tudo na vida tem coisas boas e más E só porque só te mostram as boas não quer dizer que não hajam problemas Mas uma coisa eu te garanto É a lidar com as dificuldades que nós crescemos e ganhamos experiência Agora vamos procurar a casa dos nossos sonhos E eu sei que vou continuar uma cabra insatisfeita Nunca vou mudar Mas também sei que vamos ser muito felizes Nós e vocês Na nossa nova casa Ai, Francisco, é para ficar em quarentena Adeus, casa Adeus, casa Casa nova O que foi agora? Então, Minha, onde é que vais? Então, eu vou para casa agora Vou para a casa nova Como a casa nova, Minha? Amor, onde é que vais? Vou agora sair de casa Nunca mais volto, Francisco Vamos para a casa nova Minha, e eu Deixaste-me aqui, Mariana Anda logo, escorte-me, corre-me Fogo Pois é, pessoal Fiquem atentos Porque vêm aí moving vlogs Vêm vlogs de mudança E coisas incríveis que estão para acontecer Espero que vocês fiquem para ver Entretanto, eu criei um Instagram Para a minha mobília Porque sim, nós vamos vender tudo o que tínhamos cá em casa Está tudo em ótimo estado Portanto, se vocês quiserem alguma coisa É só ir ao Instagram Deixem as vossas perguntas Nós vamos fazer um Q&A A responder todas as vossas questões Sobre mudança de casa Comprar casa Venda de casa Tudo o que vocês quiserem Sobre este tema Fiquem atentos Só vem uma nova fase aqui no canal Está quase, quase, quase Para vir, vem muitas novidades Obrigada E até já E até já